E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita deliciosa, uma receita charmosa. Hoje nós vamos fazer o tradicional Bife Welton, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrevesse, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar aquela mensagem, que é uma receita que eu tenho para reproduzir aqui no nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Um filé mignon, flor de sal a gosto, tomilho fresco a gosto, dois dentes de alho, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, uma colher de sopa de manteiga, 50 ml de azeite extra virgem, uma gema de ovo, 100 gramas de presunto cru tipo italiano, 100 gramas de mostarda de joão, 300 gramas de massa folhada e 800 gramas de cogumelo porto belo. Então pessoal, aqui na nossa bancada, na nossa tábua, nós temos um filé mignon de primeira qualidade. Observem, o que nós vamos fazer com esse filé mignon? Nós vamos tirar as pontas e tirar a cabeça. Nós vamos estar utilizando essa parte aqui, a parte do centro. Então, essa aqui será a nossa parte que nós estaremos utilizando. Então aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos temperar com sal. Vamos misturar bem ao sal. Observem. E agora, pimenta do reino. A gosto, tá pessoal? Que dá um sabor todo especial. Podemos colocar mais pimenta do reino. Nas extremidades. Temperar bem. Observem. Esse é o tradicional bife o hélido. Olha aí pessoal. Vamos passar um pouquinho de sal. Nas extremidades. Um pouquinho de pimenta. Mesma coisa aqui. Já tinha passado uma pimentinha. Agora, nós vamos deixar o nosso filé mignon descansando durante 10 minutinhos e voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Panela ao fogo. Vamos colocar o nosso azeite. Junto ao nosso azeite, vamos colocar a nossa manteiga. Aqui nós vamos derreter essa manteiga. Junto ao azeite. Percebem que já está uma temperatura mais alta. Já está derretendo a manteiga. E agora o que faremos? Vamos colocar o nosso filé e começar a dourá-lo. Vamos selar esse filé. Quando dourarmos um lado, voltaremos dourando os demais lados. Vamos lá. Então pessoal. Vamos dar a primeira volta no nosso filé. Observe. Nós não vamos deixar cozinhando aqui. É simplesmente dar uma selada mesmo em todos os lados. Ok? Então vamos deixá-lo aqui selando mais um pouco. Então pessoal. Vamos dar mais uma girada no nosso filé. Olha como ele está ficando maravilhoso. Então vamos deixá-lo dando mais uma dourada. E voltamos. Vamos lá. Agora pessoal. Vamos pegar o nosso filé. Vamos selar as extremidades dele. As pontas. E vai dar um acabamento maravilhoso. Observe. Olha que maravilha. Vamos do outro lado. Igual eu falei. Nós não vamos deixar cozinhando aqui. Olha de sério pessoal. Agora o que nós vamos fazer. Nós vamos colocá-lo em uma vasilha. Em uma grade. E deixar descansando. Então vamos lá. Então pessoal. Com o nosso filé mignon ainda quente. Vamos agora passar a nossa mostarda de jom em toda a extremidade da carne. Com ela ainda quente. Para absorver todos os sabores. Vamos passar bastante. Vai dar um toque especial a nossa receita. Vamos em todas as partes. Vamos em todas as partes. Vamos virar o nosso filé. Vamos passar. Vamos passar. A nossa mostarda de jom. E agora pessoal. Quando finalizarmos. E agora pessoal. Nós vamos deixá-la descansando. E continuaremos a nossa receita. Já preparando a nossa pasta de cogumelo Paris. Nosso cogumelo Porto Belo. Não Paris. Porto Belo. Então vamos lá. Então pessoal. Agora nós vamos no nosso processador. Colocar os nossos cogumelos Paris Porto Belo. E vamos triturá-lo. Aqui nós vamos colocar em duas vezes. Vamos triturar. Todos eles. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Vamos colocar a segunda remessa. Igual eu havia falado. Vamos colocar todos eles. Aqui nós estamos usando. 800 gramas. Porque ele reduz muito. Porque tem muita água. E vamos colocar. Dois dentinhos de alho também. Vamos fechar. O nosso processador. E vamos iniciar. A última remessa. Vamos lá. Então pessoal. Após processarmos. Todo o nosso cogumelo Porto Belo. Agora nós vamos levar. A panela. Quente. Para fritá-lo. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Panela ao fogo. Aproveitando a mesma panela. Que utilizamos para. Selar o nosso filé mignon. Tiramos o excesso. Toda aquela gordura. Vamos colocar. O nosso cogumelo Porto Belo. O nosso cogumelo Porto Belo. Processado. Aqui nós vamos fritá-lo bem. Vamos espalhar bem aqui. Podemos colocar. Pimenta do reino. Vamos temperá-lo. Com pimenta do reino. Um pouquinho de sal. Para dar um sabor todo especial. E vamos colocar. Tomilho. Fresco. Que dá um sabor todo especial. A nossa receita. Então. Aí nós vamos deixá-lo fritar bem. Sem acrescentar. Óleo. Azeite. Água. Porque eu quero que ele. Seque. Todo o excesso de líquidos. Ok. Então vamos deixar. Olha o aroma. Que vai subindo do tomilho. Então vamos misturar aqui agora. E misturando bem. Até. Chegar no ponto desejado. Quando chegar nesse ponto desejado. A gente volta. Então vamos lá. Observem. Como que vai dando líquido. E esse líquido. Que nós queremos que ele seque completamente. Então. A gente vai deixando. Secando totalmente. Até vermos que o nosso. Cogumelo. Ele está bem sequinho. Sem dar essas bolhas. Ok. Então a gente vai misturando aqui ó. E vamos deixar secando. Então vamos lá. Então pessoal. Observem. Nosso. Cogumelo. Já está sequinho. Observem ó. Que maravilha. Agora vamos só dar uma. Fritadinha nele aqui. E a gente já vai retirar. Os nossos cogumelos. Da panela. Ok. Vamos lá. Então pessoal. Cogumelo. Sequinho. Já vamos. Apagar o fogo da nossa panela. E transferir. Para outra vasilha. Vamos lá. Então pessoal. Estamos acabando de transferir. Nosso cogumelo. Da panela. Para o nosso bowl. A nossa cumbuca aqui. Agora nós vamos espalhar bem aqui ó. Todo ele. Em nosso recipiente aqui. Para ele esfriar mais rápido. Ó. Aí assim que ele estiver. Bem frio. Nós voltamos utilizando. Em nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal. O que nós já fizemos aqui. Com papel filme. Nós forramos a nossa bancada. Nós colocamos duas camadas de plástico filme aqui. Agora nós vamos vir com o presunto cru italiano. E vamos fazer uma cama. Sobre o nosso. Plástico filme. Onde. Vai vir recebendo. O nosso creme. De cogumelos. E o nosso lemignon. Então aqui ó. Vamos forrar aqui. E quando finalizarmos aqui. Voltaremos. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Finalizamos. A nossa camada de presunto cru. Agora vamos. Colocar. O nosso creme. Ó. Já está frio. Vamos espalhando bem aqui. Assim que finalizarmos. A gente volta mostrando como que vai ficar. Porque aqui nós vamos espalhar bem. Essa camada. E voltamos. Ok. Então. Vamos lá. Então pessoal. Observem. A camada que nós fizemos. Nós estamos deixando. Uma borda. De presunto cru. E agora pessoal. A gente volta. A gente volta. Colocando. Sobre essa. Maravilhosa receita. O nosso filé mignon. Então vamos lá. Então pessoal. Agora que nossa camada. Está pronta. Vamos colocar sobre ela. O nosso filé. Ó. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer. Nós vamos enrolá-lo. Vamos retirar. As extremidades aqui. Ó. E vamos enrolar bem. Pressionando. Pressionando. Ó. Que maravilha. Vamos soltando o lado de cá. Vamos trazendo ele para o centro da nossa bancada. Vamos pressionando. Ó. Pressionando bem. Fazendo um bombonzinho mesmo. Olha que maravilha. Agora podemos. Enrolar. Pressionando bem. Podemos. Torcer. As duas extremidades. Ó. E agora pessoal. Que ele já está. Enroladinho. Observe. Nós vamos levar. Ao congelador. Para ele resfriar. Ficar bem durinho. E voltamos. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Aqui nós já temos o nosso. Nossa massa folhada. Abrimos com cuidado. E agora. Olha. Olha que maravilha. Agora A gente vem Colocando O nosso Filé mignon Então vamos lá Então pessoal Nossa massa já está Aberta ao lado Vamos Tirar O nosso bife Do plástico filme Observem Que maravilha Agora vamos colocar Sobre Nossa massa folhada Vamos Comprimi-la Vamos arredar aqui mais Para a nossa câmera Agora o que nós vamos fazer Nós vamos enrolar Da mesma forma Que nós enrolamos a primeira vez Pressionando Olha que maravilha Pessoal Pressionando bem Fazendo Nossa trouxinha Nosso bombonzinho Aqui Aqui ó Pressionando bem Mesma coisa No outro lado Ó Fazendo bombonzinho mesmo Fechando bem Olha que maravilha A gente pode ir soltando Nosso plástico E agora nós vamos enrolar novamente Ó Comprimindo bem Comprimindo bem E agora nós vamos levar para a geladeira Durante uns 20 minutos Para que ela fique bem geladinha Ok Ó Que maravilha Então vamos lá Então pessoal Passado 20 minutos Vamos desenrolar Vamos desenrolar O nosso bife Whelton Com muito cuidado Vamos posicioná-lo na nossa travessa Onde assaremos Olha pessoal Que maravilha Vamos fazer um corte central Olha que maravilha Agora vamos fazer Cortes laterais Olha pessoal Que maravilha Vamos fazer a mesma coisa No outro lado Ó E agora Com uma gema Só a gema Batida Com uma pitadinha de sal Vamos passar Em toda a massa Para que ela fique bem Dourada Ok Finalizando aqui A gente volta Com o nosso próximo passo Então vamos lá Então pessoal Finalizado Agora o que nós vamos fazer Flor de sal Vamos só picar flor de sal Sobre a nossa receita Para dar um toque especial Olha que maravilha E agora pessoal O que faremos Vamos levar ao forno A 220 graus Durante 30 minutos Quanto estiver com 25 minutos Nós vamos Introduzir O termômetro Na nossa massa Na nossa carne E se estiver com 57 graus A temperatura interna É o ponto desejado Então vamos lá Então pessoal Vamos levar O nosso bife Wellington Ao forno E vamos deixar Assando Vamos lá Então pessoal Passados 30 minutos Nossa receita está pronta Agora nós vamos Tirar dessa travessa Para ela não continuar cozinhando Vamos transferir Para uma grade E deixar descansando Durante 10 minutos Vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de partirmos O nosso bife Wellington E ver como ficou O ponto da nossa carne Então vamos lá Com uma faca de De pão mesmo Ó Partido Agora Aquela melhor hora Nossa Olha o ponto Da nossa carne Pessoal Que maravilha Agora A gente volta Degustando Essa maravilhosa receita Vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Vamos Olha Observem A camada De De cogumelo A crosta Do nosso Folhado Vamos Degustar Primeiro Nossa massa folhada Com cogumelo Observem Que sabor maravilhoso Que maravilha Agora Vamos degustar Um filé Ó Ao ponto Observem Nossa carne Ao ponto Com o nosso Folhado Vamos colocar Um folhado Por cima Hum Que maravilha Ó Hum Uma textura Maravilhosa Da carne Do crocante Da massa folhada Do cremoso Do nosso Patê De cogumelos Que é uma maravilha E fica mais essa dica Do cozinhando com morete E bom apetite E aí pessoal O que acharam Da nossa receita Esse bife Wellington Ficou divino Ficou uma maravilha Aquela crosta De flor de sal Sobre a massa folhada Aquele Aquela camada De cogumelos Aquele tempero De mostarda Sal Pimenta do reino Do nosso filé mignon Ficou divino Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Deixe uma mensagem Uma sugestão De receita Que eu terei o prazer De reproduzi-la Aqui no nosso canal E nos sigam No Facebook No Instagram E no Tik Tok Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! Tchau!